Durante os treinamentos realizados pela H4Bs, os alunos aprendem como construir dashboards. A primeira etapa na construção é desenhar em uma folha de papel ou em um quadro branco, como desejamos nosso dashboard. O resultado final será muito próximo ou algumas vezes igual ao desenho original. Não subestime essa etapa, ela pode poupar muito do seu tempo, pois o usuário sempre tem uma ideia do que ele quer, mesmo que ele diga que não sabe. Como podemos ver nesse cockpit gerencial, o diretor da empresa monitora as vendas por mês, os 5 melhores clientes e vendas por ano. Autorefresh dashboards proporcionam um monitoramento em tempo real e podem ser utilizados pelos executivos para monitorar a empresa. Eles podem ser configurados para serem executados a cada 5 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto. Esperamos encontrá-los em algum de nossos treinamentos realizados em diversos capitais brasileiros. Todos os exemplos mostrados nesse vídeo foram realizados com ferramentas de código aberto e não possuem licença de uso. São ferramentas gratuitas. E aí Obrigado.